Fala, Techer! Hoje nós vamos começar mais uma nova série aqui no canal para falar sobre tablet Android. E o nosso amiguinho, o nosso tablet que nós vamos usar para produzir estes conteúdos é este Galaxy Tab A7 2020 da Samsung. Ele é um tablet bem legal, é um tablet que não é caro e é por isso que eu escolhi ele. Eu comprei este equipamento no final de dezembro, então eu estou com ele há dois meses praticamente, indo para o terceiro mês, então eu acho que já estou pronto para dizer se este equipamento vale ou não a pena. A ideia deste conteúdo é criar vídeos, é produzir vídeos demonstrando e mostrando para vocês, amigos e amigas Techers, como utilizar este equipamento, este tablet, para trabalhar e estudar. Nós vamos criar aqui um ambiente de desenvolvimento, vamos instalar pacote Office, planilha eletrônica, editor de texto, criador de apresentação, além de outros aplicativos para você que é programador ou programadora. Então vai ter aqui o MySQL, vai ter o PHP, o Python, vamos instalar também um terminal Linux e vocês vão ver tudo isso nos próximos vídeos, porque a ideia deste TechCast é apresentar o equipamento, é falar o que eu estou achando dele, falar um pouquinho sobre a configuração dele de hardware, quanto de memória tem, mostrar um jogo rodando, dois joguinhos rodando, mostrar também ali eu instalando um aplicativo para vocês verem como ele é, como ele funciona. E agora, os próximos vídeos eu quero a ajuda de vocês, então aproveita aí embaixo nos comentários, deixe as suas dúvidas, as suas sugestões do que você gostaria de ver eu fazendo com este tablet. De repente, a gente pode já começar no próximo vídeo a instalar o ambiente de desenvolvimento web, ou melhor, a gente já pode começar a ver aplicações para estudar. Se você está querendo comprar este tablet, este modelo A7 2020, mas não sabe se ele é ou não compatível com algum app ou aplicativo que você está pensando em usar, deixa nos comentários, porque daí eu vou baixar, vou instalar e vou testar, e no próximo vídeo ou nos próximos vídeos eu vou falar sobre ele. Então aproveita, deixa bastante comentário aí, para a gente poder criar os próximos conteúdos. E agora vamos dar uma olhadinha melhor neste equipamento. Antes de mais nada, é legal a gente conhecer o tablet e ver o site oficial, para ver as configurações e tudo mais, porque aqui na minha mão ele está beleza, mas é legal, eu sei que vocês gostam também de saber o processador que está aqui, quanto de memória e também de armazenamento ele tem. Então se o Galaxy Tab A7, que é o modelo que eu tenho aqui, que é esse Wi-Fi, é o mesmo, eu não peguei o 4G, porque eu tenho um celular que já tem 4G, já tem tudo, então eu conecto nele, quando eu estou na rua, e daí eu não preciso ter um chip especial nele, um chip especificamente ou especialmente nele. Eu uso a conexão do meu smartphone no tablet, porque eu acho muito mais fácil. E daí você pode usar qualquer smartphone, esse meu, para você ter uma ideia, é um LG. Então esse LG G8X, sei lá, aquele que tem duas telas, eu consigo usar o 4G dele no meu tablet. Então se eu estiver na rua, eu vou continuar com a internet, por isso que eu achei melhor e mais barato mesmo. Eu até recomendo que você compre o Wi-Fi, que é um tablet 4G, só se você quiser usar ele como equipamento principal, como um smartphone grandão. Então aqui no site, olha só, você tem uma visão geral dele, você consegue ver as fotos. Eu escolhi a cor grafite, porque é um gosto pessoal, e ele tem a dourada também. Só que é o seguinte, aqui no site ele custa R$ 1.799, bem caro. Na Amazon, no link que eu vou deixar aqui embaixo na descrição, ele está saindo por menos de R$ 1.500, então ele já está bem menos que este valor aqui oficial no site da Samsung. Então dá uma olhadinha no link aí. E se você não quiser usar o link do Tech Zoom, sem galho, você pode pesquisar no próprio Google e descobrir uma loja que esteja mais barato ainda. Mas aqui não compra na loja oficial da Samsung não, porque é o lugar mais caro que eu vi até agora. Então aqui ele é 64GB, então você é obrigado a usar um microSD para expandir isso, caso você precise. Eu estou usando um de 256GB, funcionou de boa. Tem aqueles de 1TB, 512GB, 1TB. Eu não sei se funciona, porque eu não testei, porque também é muito caro. Mas o de 256GB, de 256GB, funciona que é uma beleza aqui. E eu comprei um SanDisk, que é a marca que eu mais compro, acho que eu não tenho mais... Eu até tinha, né? Bom, até tem um aqui que eu vou usar em uma outra filmadora que eu tenho aí. Então eu gosto muito desse SanDisk Ultra. E se você não conhece, eu vou deixar o link aí embaixo também, para você conhecer. E se você for comprar, se quiser usar o link do Tech Zoom, você ajuda aqui o canal a continuar com o trabalho, porque ele vem uma comissãozinha da Amazon, por isso que eu indico sempre a Amazon. Mas se você achar que está caro, pesquisa no Google, que tem o Google Shopping, que ele faz lá, né? Ele mostra todos os lugares onde você pode comprar, não só o microSD, como também o tablet. E aqui no HotSite, no site oficial do Galaxy Tab A7 2020, ele vai fazer publicidade, vai fazer propaganda de tudo, porque eles falam que é sempre o melhor, o mais bonito, o mais lindo. Só que a câmera dele é bem fraquinha. Eu não recomendo que você use ele como a sua câmera principal, para tirar fotos dessas coisas. Eu quero sim fazer um vídeo só mostrando a câmera, mas eu não é aquela coisa toda não. O do smartphone, pelo menos esse que eu tenho aqui, já é bem melhor que esse aí do tablet. Mas se você quiser ver alguns testes, deixa aí nos comentários, me fala o que você quer ver, fala o que você quer que eu mostre, que daí eu faço no vídeo. Então eu vou deixar o link também do site para você ver, para você entender como é e tudo mais. Mas como eu falei, não me compre aqui no site da Samsung, porque está muito caro. Ele está, sei lá, R$ 400, R$ 500 mais caro do que nos outros lugares. Dá uma olhadinha no link que eu vou deixar na descrição e pesquisa também no Google Shopping, que pode ser uma ali, você pode achar até mais barato do que o link que eu vou deixar para vocês. Agora vamos dar uma olhadinha em algumas capturas que eu fiz no próprio Galaxy Tab A7 2021, que é esse meninão aqui. Vocês vão ver que ele é relativamente rápido, como eu falei, poderia ter mais memória, mas do jeito que está ali, memória RAM que eu digo, porque memória de armazenamento, aquilo que você usa para armazenar arquivos, aplicativos, você consegue expandir, então beleza, tranquilo, mas o legal é que se ele tivesse memória RAM, um giguinho a mais, já daria uma diferença ali na hora de você rodar as aplicações, os aplicativos. Então aqui, veja bem, olha só que legal que é, ele tem ali um painel dele, onde você tem acesso a vários recursos do tablet, do Android, ele mostra ali quanto está usado e quanto não está usado. Então, como vocês estão vendo, ele é rápido, ele não é um equipamento lento, mas como eu falei, se a memória fosse um pouquinho maior, eu acho que ajudaria um pouquinho mais na rapidez. Aí no CPU-Z, olha só, ele tem ali um Qualcomm 665, 8 cores, sensacional, só que a memória é 3 GB, daí na verdade o total é 2.705, então 2 GB e 700 no final das contas, mas é legal, ele funciona bem, é super rápido, tem o Android 10 já como padrão, então isso também é super legal, já está atualizado, eu acredito que deva chegar uma atualização até o próximo Android, eu não acredito em duas atualizações, como a Samsung diz, que cada equipamento que ela lança tem direito ali a duas atualizações, eu acho que vai chegar no Android 11, se muito. E aqui tem um joguinho que eu deixei rodando, para vocês verem como que é a performance do equipamento num jogo, é um jogo de Tower Defense, então defenda a torre, é um jogo relativamente leve, não é o jogo mais pesado que existe para o Android, mas eu gosto desse tipo de jogo, estou jogando bastante neste tablet e eu estou vendo que ele está indo bem, ele não gargala, não enrosca, então eu acho que funcionou bem como demonstração. Aí é uma gameplay super rápida do game, vou deixar o link para este jogo aí também, para vocês, é um jogo pago, mas como eu assinei a Play Pass, que é aquele esquema de, como se fosse a Netflix de aplicativos do Android e do Google, você paga uma mensalidade e tem acesso a um monte de apps lá, de jogos, aplicações, então eu acabei assinando também. Mas aí olha só o jogo, ele está um pouquinho menor na tela, mas é porque a captura não pegou a tela toda. Mas olha, é super rápido, ele funciona bem, os comandos que eu dou ali na tela, no touch, é super rápido, ele não engasga, então nesse ponto o aparelho, o dispositivo está de parabéns. Então por isso eu gostei bastante. Como eu falei, eu sou assinante da Play Pass, então eu vou mostrar um pouquinho da Play Pass para vocês, não sei se vocês conhecem, mas você paga lá uma mensalidade de R$10, um pouco menos de R$10 por mês, e você tem acesso a um monte de apps e um monte de jogos que você pode baixar sem precisar pagar nada a mais. O legal do Play Pass é que se o jogo tiver pagamentos dentro do aplicativo, dentro do game, in-game, que é aquele... Ah, para comprar uma roupinha nova você tem que pagar. Não, no Play Pass até os itens a mais, os extras, você não precisa pagar, já está incluso no pacote ali no pagamento mensal. Então por isso que eu achei legal, por isso que eu achei que vale a pena. Esse aqui é um outro game que eu instalei também para testar, para ver se ele funciona bacana. É um outro, um joguinho de luta, ele também não é lá tão pesado assim, ele não é nenhum Mortal Kombat 11 rodando no Android, mas é um game que exige um pouquinho sim do equipamento. Então por isso que eu acabei instalando ele. Se é um jogo que vocês gostam, deixem também aí nos comentários, se existe algum outro game que você gostaria de ver, se o Shadow Fight 2 é legal, mas tem um outro que você acha mais legal ainda, mesmo que ele seja pago, eu vou atrás, compro para trazer esse conteúdo para vocês e mostrar se ele roda ou não aqui no Galaxy Tab A7 da Samsung. Aí ele já está de novo rodando, ele tem esse demo aí, sei lá para quê, só para mostrar como chuta e como bate, como soca e como chuta, como dar porrada ou soco, sei lá, eu tinha fugido a palavra. Mas aí é o game já, ele é relativamente simples, é como se fosse duas sombras lutando, mas ele exige da máquina sim, ele exige do dispositivo ou do tablet. Então é interessante ver ele rodando esse tipo de jogo e ele não engasga. Então achei que é interessante, achei bacana. E como eu falei, se tem algum outro game ou alguma aplicação que você usa e gostaria de ter certeza que funciona aqui no Galaxy Tab A7, deixa nos comentários que eu faço esse vídeo para você. E aí eu vou criando os conteúdos, o Zoom mesmo, eu vou fazer uma reunião amanhã nele e aí o próximo vídeo eu até posso falar do Zoom ou de algum outro do Google Meet também. eu quero fazer uns outros vídeos mostrando esse tipo de aplicação para quem é estudante. Então vai ter bastante coisa aí, mas se você quer ver algo especial, deixa nos comentários. Vamos deixar um pouquinho os games de lado e vamos dar uma olhadinha em uma aplicação. Eu baixei um calendário onde você pode colocar as suas atividades e tudo mais, só para a gente ver ele funcionando. E eu achei que ele rodou bem também, achei que ele foi super rápido. é mais um aplicativo que faz parte do Play Pass, então é um aplicativo que é pago, mas eu posso baixar ele sem pagar nada a mais porque eu assino o serviço do Google. E ele é super legal, ele é pesado. No meu smartphone, eu senti que ele deu um pouquinho, ele travou um pouquinho, mas no tablet ele foi super tranquilo. E eu achei legal, porque ele é um aplicativo que você pode usar tanto para trabalhar quanto para estudar, porque você consegue manter a sua agenda ali sob controle. Então eu achei super bacana, achei super legal. Você consegue ver mês a mês, dia a dia, você consegue adicionar novos eventos. Então eu achei que ele é super interessante, este aplicativo, eu vou deixar o link aí de tudo isso que eu estou mostrando para vocês, para vocês verem. E eu também rodei um editor de vídeo e imagem, só para ver se ele ia engasgar, se ele ia ser rápido ou não. Daí eu peguei um que eu já tinha instalado anteriormente, que é esse Video Show Pro. Aí eu tive que, o tablet você tem que virar ele de um lado para o outro para trabalhar, dependendo do aplicativo, isso é legal também. Mas eu recomendo também, falando nisso, que você compre um acessório como este aqui, que é uma base para você pôr o tablet para ele ficar de pé ou deitado na sua mesa. Assim você consegue trabalhar. Eu não me lembro exatamente quanto eu paguei, mas é porque esse suporte aqui é cheio das coisas, né? Então você consegue deixar assim, deixar assim, e eu deixo ele assim aqui na minha mesa, e eu consigo trabalhar com o tablet assim, como se fosse uma tela de computador. E aí quando eu vou editar um vídeo, vou fazer qualquer coisa, esse acessório é sensacional. Eu comprei ele no Mercado Livre, se quiserem, falar que eu ponho nos comentários para vocês. Mas voltando aqui para o editor, olha só, estou editando ali um Mr. Bean, só para brincar ali, só para ver os efeitos e as coisas que tem nesse editor. Mas ele também foi super de boa, não travou, consegui salvar o vídeo. Lógico que eu não fiz uma edição de um TechCast, mas de repente, quem sabe, eu posso até gravar um vídeo, um episódio aqui para o TechZoom, usando a câmera do tablet e já editar nele mesmo. Daí a gente descobre se dá ou não para trabalhar apenas usando um tablet Android. E aí, TechCast, curtiu o vídeo? Eu vou produzir mais conteúdo sobre o tablet A7 da Samsung e como eu falei, deixa aí nos comentários se você quer ver algo diferente, se você quer que eu tire várias fotos, faça uma filmagem dele, é porque eu acho que nem precisa disso, que o ideal mesmo é você saber se o equipamento funciona ou não, porque o resto, a estética, as coisas é muito pessoal. Eu acho ele bonito, eu acho ele quadrado demais também, apesar de eu achar bonito, eu acho ele quadrado, ele poderia ser alguma coisinha mais arredondadinha. Mas como eu coloquei essa capinha mais baratinha aqui, porque a original é um absurdo, ele já ficou um pouquinho mais arredondado. Então se você quiser ver algo visual dele, deixa nos comentários que eu posso também gravar um vídeo só para mostrar o visual dele. mas aí pode ser no Instagram também. De repente eu faço um unbox dele ou um pós-unbox, porque eu já tirei ele, já usei tanto há dois meses, daí eu só mostro o que vem na caixa, mas basicamente é o tablet, um carregador e o cabo USB tipo C numa ponta e USB tipo A na outra, porque ele é USB-C. Então isso é legal, porque se você tiver acessórios como esse aqui, que é um adaptador USB-C para USB do tipo A, que é o normal e até para HDMI, olha só, você consegue expandir as funcionalidades, porque quando eu falo ah, preciso trabalhar com o tablet, às vezes um teclado vai muito bem. Se você não tem um teclado Bluetooth aí, você pode usar um teclado USB através deste adaptador aqui. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo, não esqueça de curtir e compartilhar, além é claro, de assinar o canal e clicar no sininho. e a gente se vê no próximo TecCast. Valeu! Cara, é só ligar a câmera e aparece o moto, o moto, o motoqueiro fantasma aparece na rua, rapaz, ele vem do nada.